É isso aí rapaziada que me acompanha aí, muito obrigado. Emerson Braza novamente na área, atendendo o pedido aí do Felipe Batista aí, pediu a música Supra Sumo do Amor aí, beleza? Então tá soltando aí pra vocês aí, pra rapazes que tá tirando, tá Si Bemol, maior a música, né? Si Bemol que sexta, né? Quadradinho aqui a música. É subida. Só não posso te esquecer, pois você é a luz, que me contou a ser a música. Em sexta, diminuta ali. Se me quiser perdoar, com prazer vai se ver, dá o som pra som, não dá a luz. Subida novamente. Só não posso te esquecer, pois você é a luz, que me conduz aonde vou. Se me quiser perdoar, com prazer vai se levar, ao som pra som, não dá a luz. Tá me dando um calapim, de pensar na solidão, desce andor ao desafio. Aos limites da paz E na cria madrugada Chega pra me dominar Vem a lua iluminada E a melisa que eu sonho É isso aí rapaziada Então a música fica nesse esqueminha aí, beleza? Um abraço, valeu!